Música Para, para, vamos para Bom, já deu para perceber que vai ser o nosso momento emo do dia E por esse visual que eu estou aqui, que eu fui coagido, foi esses três emos Eu fui coagido a me tornar um emo para tocar o novo sucesso do, como é a banda mesmo? Fresno Fresno, que chama, chama uma música É a nova música de lançamento do Fresno, do novo CDB, beleza? Tá certo então Agora eu também queria apresentar a volta do nosso Camera Girl Que agora está acompanhado pela irmãzinha menor que está ali E ali está o nosso Camera Girl Segue aqui logo aqui, vem fazer o seu trabalho É, fácil, tá fácil 1, 2, 3 e... Música Apaga as memórias, que não vou contar Esqueça as histórias, pra quem vou contar Sente só você poderá me ouvir O rádio tocando uma voz e a cantar Só te olhando até você lembrar E você ouvir a mesma canção que eu Só queria uma música Pra acabar com o silêncio que ficou entre nós dois Só queria uma música Eu sempre me lembro daquele verão Final de novembro e você ainda não sabia Se gostava de mim Céu estrelado Céu estrelado Céu estrelado Uma noite normal Céu estrelado Eu só queria uma música Céu estrelado Uma música Céu estrelado Céu estrelado Céu estrelado Céu estrelado